Salve galera, como vocês estão? Nesse vídeo vou falar do Dace dos Leoplerodontes. Vamos começar o vídeo galera. Nome comum Leoplerodonte espécie Leoplerodomagicus Tempo Jurássico Médio Tardio Dieta Guloso Temperamento Indescritível Selvagem Leoplerodomagicus é uma criatura oceânica de tamanho médio, normalmente entre 6 e 7,5 metros de comprimento. Eu ainda não encontrei um diretamente, mas pelas histórias que outras tribos compartilharam. Ele não se compara a nenhum outro na ilha. Os rumores indicam que esta bela criatura possui propriedades mágicas, no entanto, os avistamentos são tão raros que é difícil decifrar as histórias da antiga tribo a partir da verdade subjacente. Dizem que o Leoplerodon é uma criatura esquiva que pode aproveitar os seus poderes mágicos para fugir de predadores ou agressores de qualquer tipo, mas as tribos apícolas afirmam que o seu mel é tão doce que nem mesmo o Leoplerodon conseguiu resistir. Há rumores de que o Leoplerodon domesticado traz boa sorte para aqueles aventureiros o suficiente para domesticá-lo. Com o Leoplerodon ao seu lado, as tribos aparentemente conseguiram obter tesouros além dos seus sonhos mais loucos. Supostamente, mesmo depois de você ganhar seu favor, ele permanece incrivelmente distante e eventualmente usará suas habilidades para escapar até mesmo do cativeiro mais estrito. Quem tiver interessado e ver mais vídeo como esse então recomendo que veja esses vídeos são muito bons. Bom galera esse foi o vídeo quem chegou até no final desse vídeo já aproveita para se inscrever. Muito obrigado por sua atenção.